O Camisola 10, Rodrigo Silva, mas estava muito desapoiado, bola com a Saná Fernandes ali a bailar, ui, ui coisa linda agora aqui de Saná. Cuidado, o espaço à frente dos centrais, aquelas linhas um bocadinho distantes, e vai de novo a Saná Fernandes, já passou por 3, já passou por 4, aí vai Saná, pode ser o golo, grande defesa, incrível, como é que isto... De vencer, que já é natural, e ainda para mais, depois de tanto tempo sem julgar a tensão a Saná, e entra dentro da grande área de Saná Fernandes, faz o remate do futebol. Agora a escolher aqui a maneira curta, Manuel Mendonça e Saná, mais uma bola colocada no interior da área, atenção que pode ser o primeiro, e é mesmo, está feito o primeiro! Vai jogar ali no português esquerdo, já começa, ui, já começa, aí vai Saná, já começa, já numa arrancada habitual de Saná. Se ele continuar a achar que a parte pedagógica nestes clãs é fundamental. Saná, para passar por João Santos, lá vai Saná, ui, que maldade, ui, que maldade de Saná, bem, esta, ui, que maldade, ui, que maldade, ui, ali um martelo, e ele pronto. A recuperação para Saná. Como dizia a América do Sul, lá, esta é apenas a segunda temporada no Sporting. Atenção a esta jogada aqui com a Saná, pode ser um novo gol para o Sporting, e é mesmo, Saná Fernandes! Minuto 30 e... Dois golos. Bem jogado por Saná, Serginho, mais um grande passo, atenção, pode ser novo golo, aqui com Saná, o remate, e cá está! Atenção, Pedro Senca ali, assistência para Saná, o remate, e está feita a igualdade, Saná Fernandes depois... Mudar, entregar em Saná, pisa Saná, ainda Saná, já passou por um, combina com o Henrique, ali a devolução para Saná Fernandes, ainda Saná Fernandes, ali a rematar, e golo! Que golo! Saná Fernandes! Já estava praticamente... Tem ali por perto a Saná, a bola chega até Saná, atenção, Saná, atira e golo! Saná, Eusébio, Mango, Fernando... Bola com a Saná Fernandes, uma primeira simulação, faz um movimento interior, agora ao extremo, combina ali com... Aí dá-lhes... Ferramentas e comportamentos... Ui, comportamentos diferentes... Aí está Saná Fernandes, que passo! Grande passo agora aqui para Henrique Reyol... Leonardo Barroso, já para a esquerda em Saná, Saná vai encarar o adversário, é isso que faz, já passou, passa por um, por dois, remata a baliza, não, ainda vai mais para a frente, Saná, e a bola... Saná, ainda é Saná, tenta ali furar pelo corredor, atenção aqui, Gui, grande pormenor e é o segundo! Fala ao Sporting, aí vem... Saná! Aí vai de moto, ligou o turno novamente... Aí vai de novo, Saná Fernandes, já entrou ali na área, já passou por dois... ...de Barroso, a devolução de Leonardo Barroso para Saná Fernandes... Aí está, Saná Fernandes, já ali, mostrar toda o seu... E aí vai de novo... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Saná Fernandes, muito rápido, o Caio... Sim, é isso mesmo, é isso mesmo, perfeita a leitura... Atenção à equipa do Sporting, há um erro do Jefferson e há penalti... Nem há protestos... É, 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 o Sporting que o Le Braga é penalizado e não me parece que seja a opção correta... Saná faz o remate e é golo... O golo do Sporting foi por muito, foi por muito bom... 18 minutos, atenção a este passe... Vai encarar Jefferson, Saná... Ainda Saná... Mais uma finta... Faz o remate, que grande corte de Nuno Matos... É um corte providencial da defesa da equipa do Sporting, Clube Braga... Estamos aqui a reparar o lance... O remate saiu e... O golo do Sporting com a Guilherme... Grande passe para Saná... Ainda Saná Fernandes, ali no interior da área, tem dois adversários... Grande pormenor de Saná... Entrega ali para Guilherme... Acredito... Calma... O seniors... Acredito... Vai eu... Vamos lá... Carmeiro... Sempre... Que anemi congelou... 셰is... Aqui... Eu o好 fio... Se extrairou... U� chanteiro... A recuperação para o Aueiras Já está a Saná, tentou ali lançar Vivaldo Semedos Boa recuperação para a Saná Fernandes Ainda Saná Gui Zé Silva Saná Com a Tomás Gomes a perder Rodrigo Dias a levantar para a Saná Falta sobre a Saná Jefferson Cai no relevado O árbitro manda jogar Atenção a Saná Fernandes Ainda Saná tem Nuno Matos pela frente Ainda o jogador que ainda é iniciado De Gustavo Almeida na grande área Acaba por perder a bola Fica queixoso o avançado do Braga Mais um lance com Saná Fernandes Acaba por Impressionado por Gonçalo Pires Em gostar depois aqui em Tomás Gomes Mas a perder para Saná Bom promenor de Saná Está a fazer um belíssimo jogo Saná Fernandes Tem apenas que decidir melhor Nestas circunstâncias Em quando a pode ser Láctas circunstâncias Obrigado.